O último dia do mês de maio, conhecido como mês mariano, encerrou com a festividade de Santa Maria, lá no bairro de Santa Maria. Acompanhe como foi. A paróquia e o bairro de Santa Maria estavam em festa durante todo o mês de maio. E no último dia do mês mariano, os comunitários celebraram o encerramento da festividade de Santa Maria, com o bazar solidário, vendas de comidas típicas e vendas de produtos da agricultura familiar, produzidos pelos comunitários que moram na estrada. A programação segue ainda, a missa meio-dia, depois nós vamos ter o Cirinho das Crianças ainda, às 16 horas. Santa Missa, às 17h30, de encerramento, de fato, o fechamento dessa festividade. E após a Santa Missa, a procissão, tradicional procissão, e vamos fazer sorteio de prêmios, sorteio de imagens. E assim que a gente vai terminar essa noite de hoje, do dia 31, realmente fazendo a coroação de Nossa Senhora. E para animar o dia de festa, a paróquia contou com a atração cultural do boi labioso da Dona Yolanda Dupilão. A paróquia Santa Maria pide um convite para o boi labioso, e nós viemos fazer essa apresentação aqui para Nossa Senhora Santa Maria. Nós estamos aqui, prestigiando essa linda festa. A preparação para a festividade de Santa Maria começou desde o dia 1º de maio, com a peregrinação da imagem da santa pelas comunidades da paróquia de Santa Maria, e também com a visita da imagem através da peregrinação pelas casas das famílias pelas ruas do bairro Santa Maria. Encerrando neste dia 31, aqui na Igreja Matriz da paróquia, com a celebração e o sorteio das imagens para as famílias que participaram das peregrinações. Uma festa como essa, ela envolve muitas pessoas. E esse ano, de modo especial, os nossos irmãos e irmãs comunitários, nossas diversas comunidades, mais de 40 comunidades cristãs, que nos ajudaram durante todas as noites, celebrando, e os moradores aqui das travessas e ruas do entorno aqui da Igreja Matriz, que nos dão sempre esse apoio participando conosco dessa festividade, colaborando conosco nessa festividade. Olha que bacana, né? Olha que tradição maravilhosa aí da Igreja Católica. E lembrando que no final da tarde desta quarta-feira, aconteceu a celebração do encerramento da Igreja Matriz, da paróquia Santa Maria, e profissão que percorreu algumas ruas do bairro. Um abraço a toda a equipe lá da paróquia e todos que participaram.